Fala Racers! Bom, vocês que estavam ligados aí pra querer saber as promoções da Black Friday na Metal Horse, chegou a hora, Racers! Bom, historicamente aí, a Metal Horse faz uma Black Friday de verdade. Não é tudo pela metade do dobro, essas coisas você conhece por aí. Aqui é desconto de macho, desconto de verdade pra vocês. Racers! Ao contrário dos outros anos que a Black Friday na Metal Horse era só na sexta-feira, nesse ano a gente vai estender. A Black Friday vai ser sexta, sábado e domingo. Então, ali, na sexta-feira, no primeiro minutinho da sexta-feira, da quinta pra sexta, ali meia-noite e um, já vão estar liberados os descontos. Então os pedidos que entrarem a partir da meia-noite e um, da quinta pra sexta-feira, já vão estar valendo. E aí elas vão até domingo à meia-noite. Então, ali, 11h59, fechou o pedido, tá valendo. Se botar o pedido meia-noite e um, da segunda-feira, já não tá valendo mais. Ele vai até domingo. Bom, vamos parar de palhaçar e vou começar a falar de desconto, que é o que interessa no vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Capa de turbina. Você que iria capa de turbina, você vai ter capa de turbina com desconto espetacular, um desconto que você nunca viu. Por quê? Vamos lá, capa de turbina titânio, metal horse, você vai comprar a capa de turbina independente do tamanho, de T2 a T5, tá? E você vai ganhar uma fita térmica de 15 metros, uma fita térmica titânio de 15 metros. Beleza, racers? Isso daí dá quase 50% de desconto. Bom, seguindo aí, capa de turbina extreme. A capa de turbina extreme também, independente do tamanho, de T2 a T5, você vai comprar e vai ganhar uma fita térmica extreme da metal horse. Também mais de 50% de desconto pra vocês. Na sequência das capas de turbina, a gente vai pra capa de turbina carbon. A capa de turbina carbon é aquela que você conhece, que ela é feita de fibra de carbono, tá? É, você comprando a capa de turbina carbon, você vai ganhar uma fita térmica black belt. É mais de 33% de desconto pra vocês, racers. Você que tava com aquela desculpinha de que não tinha uma capa de turbina no teu carro, porque era muito caro, agora acabou, acabou a desculpinha, racers. É só essa sexta, sábado e domingo, você vai ter a Black Friday da Metal Horse com as melhores promoções em capa de turbina. E aí pra você que tá montando o teu carro, tá montando aquela linha de combustível, aquela linha de óleo e queria conexões da Metal Horse no teu carro, essa é a sua promoção. Você vai ter a oportunidade de comprar conexões, mangueiras e nipples da Metal Horse numa promoção maluca que a gente fez pra vocês. Bom, comprando R$ 2.000 em conexões, mangueiras, nipples, tudo que tem direito, você vai ganhar ou um filtro de alta vazão, esses filtros que podem ser utilizados até naquelas bombas da Magna Fuel e tudo mais, ou um dosador. Você escolhe ou o filtro ou o dosador. Desconto de mais de 25% de desconto na sua compra. Você escolhe qualquer filtro High Flow, tá? Ele pode ser 10 AN, 12 AN, com elemento de 30, de 80, de 150 micras, ou os dosadores de combustível da Metal Horse. Você escolhe o dosador. Pode ser a versão do dosador de combustível Metal Horse para carros injetados, ou o dosador de combustível Metal Horse para carros carburados. Fica a seu critério. Você vai escolher conexão da linha de conexões originais, da American Edition, da Black Edition, ou até da linha Colors, em todas as cores que vocês estão vendo aqui. Você vai escolher. Montou, fechou teu pedido, a partir de R$ 2.000 você já ganha ou o filtro ou o dosador. Você escolhe. E galera, vocês acham que é só pra linha normal da Metal Horse? Não, tem lançamento também na promoção da Black Friday. Qualquer kick de mangueira de água, tanto pra Golbola, quanto pra Golquadrado, quanto pra Opala 6, quanto pra Opala 4 cilindros, vai estar num preço absurdo. Prepara! Vai estar por apenas R$ 474,90 no pagamento à vista. São mais de 20% de desconto. Então, galera que reclamou que a mangueira não sei o que, tá cara... Galera, é mangueira pro resto da vida. Mangueira de silicone no sistema de água, você nunca mais vai ter que se preocupar com mangueira no sistema de arrefecimento. E agora você vai ter uma oportunidade de comprar o kit completo de mangueira por um super preço. R$ 484,90 é de graça. É só na Black Friday. Aproveita só, lembra gente, de sexta a domingo, tá? A gente já estendeu o período pra galera que o ano passado reclamou, que foi muito apertado. A gente já estendeu de sexta a domingo, beleza? Bom, e aí por último, mas não menos importante, pra galera que fizer pedidos gerais, e aí tá valendo inclusive os outros produtos que a gente comercializa que não são fabricados pela Metal Horse, então, lubrificante Motul, Militec, enfim, tudo mais, pedidos a partir de R$ 200,00, você ganha o exclusivo pendrive da Metal Horse, que aí pra você usar seu mapa de injeção, ouvir uma música no seu carro, com todo o estilo que você merece. E também, para as compras a partir de R$ 500,00, você vai ganhar o exclusivo boné da Metal Horse, que é aquele boné estilosão, aba reta, flex fit, que é um baita boné bacana, e a promoção do total do pedido, ela junta com as outras promoções. Então, por exemplo, se você comprou R$ 2.000,00 ou mais de conexão, você vai ganhar o filtro ou o dosador e também o boné da Metal Horse. Agora, por exemplo, se você pegou uma capa de turbina ou um jogo de mangueira, que for inferior a R$ 500,00, você vai levar a fita térmica, no caso da capa de turbina, e também o pendrive personalizado da Metal Horse. E a gente tem mais uma novidade pra vocês. Esse ano, a Black Friday não acontece só no site da Metal Horse, mas acontece também, aí, pertinho de vocês, as principais revendas da Metal Horse do Brasil. Cada revenda da Metal Horse vai ter uma promoção diferenciada pra trazer pra vocês alguma coisa legal, alguma coisa diferente. Vocês vão encontrar a Black Friday da Metal Horse em várias revendas. Por exemplo, em São Paulo Capital, lá na Zona Leste. Vocês vão encontrar na Bell Keep, lá com o nosso amigo Beleza, com o Ricardinho. Eles também são legais porque eles também fazem a impressão de serviço de instalação. Então, se você precisar, pode falar com eles e negociar até uma outra coisa diferente. Vocês vão encontrar também, na Zona Leste, ali perto da Bell Keep, na Fôlego Turbo, que também trabalha com um portfólio bem grande da Metal Horse. Vocês vão encontrar bastante coisa lá na Fôlego. Pra quem não é da Zona Leste, é lá na Zona Sul, vocês vão encontrar lá na A2, na A2 Motorsport, com o nosso amigo Fulvio, que também tem bastante coisa. Vocês vão encontrar um portfólio bem completo da Metal Horse. Pra quem também é da Zona Leste, mas mais pra lá da Zona Leste, o pessoal lá de Guarulhos também, vai encontrar lá na Toretto Drag Race. Nosso amigo Toretão também vai encontrar uma promoção bem bacana lá com o Toretto. Liga pro Toretto, procura lá, vai e negocia pro Toretto, que vocês vão encontrar coisas bastante bacanas lá na Toretto Drag Race. Lá em Campinas também vai ter Black Friday. Você vai encontrar lá com o Fernandão, da Fast Street. Dá uma passada lá no Fernando, o Fernando também oferece serviço. Então passa lá pro Fernando, negocia pro Fernando, que com certeza vocês vão conseguir chegar a um negócio bem legal com o Metal Horse lá em Campinas. Galera do Espírito Santo, é só procurar Auto Performance Parks. Lá pro Juliano, vai encontrar também muita coisa da Metal Horse lá. Procura o Juliano, que vai ter negócio bom lá pra vocês. Galera do Paraná, lá em Curitiba, a Art Racing, nosso amigo Wesley. Só procurar lá, a galera de Curitiba que reclamava que aí não tinha a pronta entrega de Metal Horse. Agora tem Art Racing, Wesley, só passa lá. Vai ser negócio bom pra vocês. E também, pessoal do interior do Paraná, e também no Brasil inteiro, um dos maiores varejos de performance do Brasil, nosso amigo Regis, Regis Racing. Só procurar o Regis. Também vai ter Black Friday na Metal Horse, lá na Regis Racing. Só procurar que tem um baita portfólio, super completo de Metal Horse. Tudo que você precisa, você vai encontrar lá no Regis. E a galera de Santa Catarina, não esquecemos de vocês, não. É só procurar lá, Pro Turbo. Nosso amigo Sérgio da Pro Turbo, também vai estar tendo Black Friday lá em Santa Catarina, lá na Pro Turbo. Só procura o Sérgio, que com certeza, o Sérgio vai dar um baita entendimento aí pra vocês. Bom, e pros gaúchos, vai ter Black Friday na Metal Horse e no Rio Grande do Sul, sim. Pra galera de Porto Alegre, é só procurar nosso amigo Jorge, lá na Power Bass. Vai sair um negoção aí pra vocês, não tem a mínima dúvida. E também pro pessoal da Serra, lá em Bento, Bento Gonçalves, é só procurar a GTI. Procura o Marcos lá, Marquinhos, aí da GTI, que com certeza também vai rolar alguma parada bem bacana pra vocês. O pessoal da GTI tem um portfólio super completo da linha Metal Horse. E por último, mas não menos importante, você mineiro, você queria a Black Friday da Metal Horse, aí em Minas Gerais vai ter. Lá na Turbo Race, lá em BH, é só falar com o Brunão. Brunão, vai vender mais conexão que pão de queijo aí em BH, não tenho a mínima dúvida. Hey Ceres, é isso aí. Mas ó, se liga, só não dá mole. A Black Friday, ela acontece no intervalo de tempo certo. Ela começa na sexta-feira e ela vai até domingo. Então ó, de quinta pra sexta, virou meia-noite, você fica esperto, entra no site da Metal Horse, começa a ligar pras revendas, deixa a galera lá alucinada, porque vai ser o momento da Black Friday. Passou domingo, acabou. Não vai ter mais Black Friday, não vai ter mais promoção, vai ser só no ano que vem. E vocês conhecem, não adianta chorar. A galera fica ligando aqui depois, manda e-mail e tal, não tem mole. Galera que quer, tem que ficar ligada, tem que ficar esperta e aproveitar a Black Friday quando ela acontece. Porque aqui, vocês sabem, a Black Friday é de verdade. Beleza, Reisers? Bom, pra falar com a gente, é só mandar e-mail pra contato arroba metalhores.com.br e aí, pra acessar o site, pra aproveitar as ofertas, acessa o site www.metalhores.com.br Beleza, Reisers? Valeu, vai lá, aproveita, não perde. Só depende de você.